O estado de Alagoas continua sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. O repórter Leandro Santiago traz agora ao vivo essa informação pra gente. Leandro, tem alerta de quê? Que a gente já tá com um pouquinho de frio, né? Tem vento, tem chuva, conta pra gente aí agora. Pois é, né Douglas? Dessa vez não é só chuva não. A gente tá acostumado a vir aqui pro Balanço e falar sobre chuva, mas desta vez tem chuva e tem vento também. Vou começar falando da chuva. Chuva, a previsão é até as 10 horas da manhã, um alerta amarelo emitido pelo IMET, de 20 a 30 milímetros de chuva que pode cair em Alagoas, na faixa litorânea principalmente e também na região metropolitana. Então você aí, fique atento, por favor. E tem previsão também de muitos ventos. Esses ventos vão causar ondas um pouquinho mais altas, ondas que podem chegar até 2 metros e meio. Esse alerta do vento vai até a noite de hoje. Esse do alerta amarelo sobre chuvas, até as 10 horas da manhã de hoje. Quem está nesse alerta das chuvas? Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Campestre, Colônia Leopoldina, Coqueiro Seco, Coruripe, Flecheiras, Jacuípe, Japaratinga, Jequiá da Praia, Joaquim Gomes, Jundiá, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Matriz Camaragibe, Messias, Murici, Novo Lino, Paripoeira, Passo de Camaragibe, Pilar, Porto Calvo, Porto de Pedras, Rio Largo, Roteiro, Santa Luzia do Norte, São Luís do Quitunde, São Miguel dos Campos, São Miguel dos Milagres e Satuba. Eu citei aquela região norte ali na divisa com Pernambuco, região do Rio Jacuípe, então você que é dessa região, fique mais atento ainda, é um risco pequeno, mas existe. A gente já mostrou aqui na programação da TV Pajussara o que as enchentes causaram ali naquela região, na região do Rio Jacuípe. Qualquer problema, Corpo de Bombeiros, ligue para o 193 ou então Defesa Civil no número 199. Você que vai sair de casa agora, ó, Maceió nesse momento, tempo nublado, caiu uma chuvinha, leve o guarda-chuva, mas se vê alguma situação de perigo, por favor, não deixe de contactar as autoridades. Volto com você, Douglas. Obrigado, Douglas.